Pessoal, eu queria falar com vocês, num caso aí que tá sendo muito comentado nas mídias, do Evaristo Costa, por conta de uma crise de doença de Crohn, que ele já diagnosticou há quatro anos e nunca tinha comentado sobre isso. Então, pra dizer assim que é muito pouco falado, as doenças intestinais, elas ainda têm esse tabu de se comentar, que as pessoas sofrem disso. E hoje, inclusive, eu conversando com a mãe de dois pacientes meus, um dos pacientes eu já trato ele há mais tempo, há um ano mais ou menos, com 23 anos, totalmente rebelde a tratamento, totalmente rebelde a ajudas suplementares de nutricionista, de psicólogo, e a gente tá tendo uma dificuldade no controle da doença. Infelizmente, é uma doença que acaba acontecendo com mais jovens, né? Inclusive, a irmã dele, a gente fechou o diagnóstico agora, com 12 anos, e essa idade é uma idade muito difícil das pessoas acabarem aceitando essa condição. Então, eu queria só alertar vocês, dizer que essa doença, ela pode trazer complicações graves, inclusive necessidade de cirurgias de urgência, uso de bolsa de ostomia, recepções intestinais. Então, a gente precisa falar dela e precisa fazer o tratamento diagnóstico precoce. Isso é super importante para evitar complicações como essas. Então, se você tiver algum sintoma como diarreia, cunguco ou sangue, perder de peso, anemia, distensões abdominais, cólicas, estufamentos, procura um proctologista para poder fazer o diagnóstico, começar um tratamento adequado. Bom, e se você tiver alguma dúvida, manda lá nos comentários. Saiba que essa dúvida pode ser uma dúvida de uma alguma outra pessoa que não tenha a mesma coragem que você de fazer a pergunta. Eu vou ter o maior prazer de responder a todos vocês.